Sejam bem-vindos a primeira matéria de 2024 de turismo e nós vamos começar por Caxambu, sul de Minas Gerais. Para a gente conhecer Caxambu, nada mais pela história da cidade. Então vamos lá. Antes da chegada dos primeiros grupos de europeus, a cidade do sul de Minas eram territórios habitados por índio por isso. Foi em 1674 que o bandeirante Lourenço Castanha Taquês observou o Morro de Caxambu pela primeira vez. O território era ocupado por indígenas e a partir de 1714 o território ficou conhecido como Caxambu. Nessa época, as Minas Gerais foram divididas em três áreas por pertencerem à cidade de São Paulo, a capitana de São Paulo. Caxambu fazia parte da comarca do Rio das Mortes. A descoberta das fontes das águas ocorreu em volta de 1814, quando a região ainda era composta por apenas duas fazendas. Foi esse acontecimento, inclusive, que atraía a família imperial brasileira a conhecer o destino em 1868. Sabe-se que a princesa Isabel visitou as águas como objetivo de curar sua infertilidade, junto de seu esposo, o conde. Ela foi à região e com o tempo conseguiu engravidar. E para agradecer o milagre, governou a construção da igreja de Santa Isabel de Hungria, que ainda vai aparecer nessa matéria para vocês. Vocês estão conhecendo um pouquinho da história do parque, da fonte das águas, e também passou por aqui Pelé, na Copa também, que sentou na fonte Dom Preto e marcou muito. Além disso, Caxambu tem 12 fontes de águas naturais, que vêm diretamente da terra. E o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2019, o IBGE, constatou que Caxambu, foi até tirado pelo IBGE, essa matéria estatística, que Caxambu tem 21.656 habitantes. Além disso, tem muitas atrações, como o famoso geyser. E o geyser, gente, solta a 20 graus Celsius uma água que vem direto da terra e banha os turistas. Então é uma das atrações que vocês têm no Parque das Águas. E de graça, né, 10h30 da manhã, você pode estar esperando lá que a fonte vai jorrar água para vocês a 20 graus Celsius. Além disso, a paisagem lindíssima de Caxambu encanta quem passa por aqui. Detalhes, tem uma piscina diretamente também, para você que gosta de tomar os seus banhos. Fora o balneário também, né, que contém com banhos terapeutas. Além disso, com essa vista maravilhosa, você pode estar vendo tudo daqui de cima do Morro do Cristo, que já já eu vou mostrar para vocês. Mas se você gosta de aventura, você pode estar subindo o Morro do Cristo, lá onde você tem a visão toda da cidade, pela cadeirinha que fica dentro do Parque das Águas. Você sentou na cadeirinha, a cadeirinha vai te levar até lá em cima do Morro do Cristo, onde você tem essa visão encantadora. E aqui em cima, no Morro do Cristo, você encontra lojas e também um restaurante para almoçar e fazer a sua refeição, diretamente daqui de cima. Um dos patrimônios mais culturais da cidade é a Igreja Nossa Senhora dos Remédios, que fica localizada ainda no centro da cidade. Se você vier a Caxambu, além de você ir lá fazer a sua fé, que é muito importante, não deixe de conhecer a história da Igreja Nossa Senhora dos Remédios. É linda e eu vou deixar só com vocês com curiosidade, só para quem vinha em Caxambu. Também tem a igreja mais famosa também, como eu falei, que foi a Princesa Isabel que mandou fundar, que é a Igreja da Santa Isabel da Hungria. É uma das igrejas, ela também é um dos pontos turísticos de Caxambu. Se você vier Caxambu, não deixe de passar aqui e conhecer essa história linda da igreja. Também vocês vão conhecer a Praça 16 de Setembro, que fica localizada no centro, com chafariz e também os comércios locais. Entre lojas, restaurantes, hotéis e muito mais, vocês vão encontrar no centro de Caxambu. Essa é a paisagem do Parque das Águas do Lago e você está vendo por cima. E essas cadeirinhas mágicas te levam a um pôr do sol incrível no final da tarde em Caxambu. Se você não viu o pôr do sol do Morro do Cristo, você não sabe o que está perdendo. E se você é turista do mundo todo, do Brasil inteiro, venha conhecer Caxambu, venha conhecer nossa gastronomia, nossas histórias e nossa cultura. Tá bom? Eu convido vocês a conhecer Caxambu no sul de Minas Gerais. Tchau!